Salve galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal Hoje galera, eu estou levando a moto lá para a Motul Para me devolver a Pop, tá galera? Vou devolver a Pop 110 da Motul E vou pegar a Sport, tá? A Motul Sport, que é 110 cilindrada Mas é mais econômica ainda do que a Pop, tá? Vamos acompanhando aí Vou dar algumas dicas para vocês aí durante o vídeo Vou mostrar para vocês Eu fazendo a troca lá E falar também as vantagens da outra moto, né? Da Motul Sport, que ela tem mais vantagem A principal vantagem que eu vejo nela É a roda de liga, galera Faz muita diferença a roda de liga nela Além de ela ter roda de liga Outro benefício é que ela é mais econômica Mais econômica ainda que essa E outro diferencial é que ela tem um porte De uma moto mais alta, né? De uma moto que parece uma titã Ela é feia para danar Feia ela é Mas ela é econômica Que a gente precisa Tem roda de liga E é uma moto que você vai poder rodar com um passageiro também Como ela tem um porte maior Você consegue rodar com ela aí Em aplicativo de mototaxi, né? Eu já rodei no 99 Tá? 99 motorista Com essa moto aqui, ó Chega no morro Ela fica fraca Vibra muito, né? É um pouco fraca A outra não Apesar de ser uma 110 cilindrada Ela tem mais força Até a final dela é melhor A arrancada é melhor A final E eu vou rodar com ela também No 99 Para a gente testar E vou mostrando para vocês Então se você é novo aí no canal Se inscreva no canal Tem muita dica aqui Para você que é recém-habilitado Está tirando habilitação também E também tem aí Todo domingo tem live De entrega Tá? Onde que eu mostro para vocês O dia a dia Com dicas também A gente interage bastante lá E pode tirar muita dúvida Então eu estou indo aqui devolver Alegre Feliz da vida Já tem um tempo Já que eu estou querendo pegar ela Quero medir o consumo Ver se realmente Ela faz 65 km por litro Que é o que Que fala no manual Né? Se ela fizer 60 Está ótimo Por que, galera? Que Muita gente fala Ah, a moto Alugada 110 Muito fraca Não vale a pena Não vale Só o que você economiza De gasolina Se você colocar na ponta Do lápis No final do mês É uma economia, galera Quase paga O aluguel Da moto Mais manutenção Entendeu? Se você vai rodar Com a sua moto própria Geralmente a pessoa roda Com a Titã Com a Né? Com a FAC Com a Faser Até uma moto Mais alta Cilindrada Uma 250 Isso aí No final do mês Dá uma despesa Mais alta O consumo Né? Essas motos aqui Vão rodar o dobro Então você vai gastar O dobro de gasolina Na moto Que você vai rodar Né? Ainda mais Muita gente pergunta Ah, se eu Eu tenho uma Uma Twister 250 Tem uma CB O que que eu faço? Você acha que vale a pena Rodar? Vale Você vai ter um lucro Se você rodar Só que a sua despesa É maior Você vai diminuir O seu lucro Você pode diminuir De 300 Até uns mil reais De despesa No final do mês Contando combustível Pneu é bem mais caro O óleo Também Né? Então Tudo na ponta do lábito A gente tem que colocar Pra quem quer trabalhar Galera Trabalhar mesmo É No dia a dia Aí ó Oito Dez horas por dia Essa moto Da Motu Galera Foi a melhor coisa No meu ponto de vista Porque você não vai Você vai ficar livre De manutenção Você vai ficar livre De De Trocar pneu Óleo Pastilha Né? Quem roda muito Tem que trocar óleo Toda semana Um litro de óleo Hoje Né? Um litro de óleo Hoje Ontem eu troquei Da minha 55 reais Coloquei um Motu Vou rodar Vou rodar 1500 km com ela Vou trocar de óleo Entendeu? Essa aqui não Essa aqui você vai Trocar óleo Lá no dia da revisão A cada De quatro mil Então Só aí você coloca Pra você ver Se você trocar de óleo Toda semana Né? Se você vai rodar Realmente Você vai ter que trocar de óleo Toda semana Põe que o óleo Você vai colocar um óleo Mais barato Trinta reais Né? Toda semana Dá 120 reais Por mês Só de óleo Troca de óleo Isso colocando Um preço Metade do preço Do óleo Que eu paguei ontem Na minha Tá? Eu coloquei um Motu Nela Foi 55 reais Acho que é 10 Dá pro 40 Não sei Então galera Se você for Realmente rodar Realmente trabalhar Viver de 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 entregador É muito vantagem Galera Muito vantagem No meu ponto de vista Se você tá pensando Em alugar uma moto Inclusive Vou deixar aqui na descrição O link Pra você baixar Da Motu E também Meu código de indicação Que é Institutor Thiago Você já ganha 100 reais Na primeira semana O plano Galera É plano Mensal Semestral Anual E o plano Minha Motu Então você tem que Consultar os valores Ver qual que É Você realmente Acha que vale a pena Tá? Você paga por semana Todos os planos Você paga por semana E E usando meu código Você tem desconto Beleza galera? Então Eu queria falar isso Com vocês Da diferença Essa moto aqui Por exemplo Ela faz 50 km por litro A outra Já faz 60 Imagina 60 Para 40 Que a minha Faz A minha fez Faz 40 42 no máximo 40 Então é 20 km a mais Num litro de gasolina Então no final do mês É muita diferença Tá? Então no final do mês Muita diferença Muita vantagem Você quase paga aí O aluguel da moto Se você for Rodar mesmo Na sua moto Você vai Ter que trocar de óleo Abastecer A outra Também tem que abastecer Mas você vai abastecer É mais Vai gastar mais Comstivo No final do mês Aí vai dar Vai dar 400 500 reais Né? Tem mês que vai dar mais O mês que você Vai trocar o pneu Tem que trocar uma bateria Então a gente tem que Levar isso em consideração Aí se eu comprar uma moto E pagar financiado Você vai ter que pagar O financiamento E vai ter que pagar É... A manutenção Você vai ter que pagar Se você não quiser perder A revisão A garantia de sua moto Tem que fazer a revisão Na concessionária É muito mais caro Né? Tudo muito mais caro Você sabe Então pra quem tá iniciando aí Essa moto aqui É uma opção Top Tem um seguidor aí do canal Galera Tem um seguidor do canal Que já comprou Alugou essa moto Aqui no plano semestral Seis meses Com cinco meses Eu já tava com a moto deles Trabalhou Eu tava fazendo De 200 a 300 reais Por dia Abanhã sábado Domingo Todo dia Acabou seis meses Folgando aí Eu acho que só dura Só na segunda-feira Eu ia até chamar ele Convidar ele Pra fazer um vídeo aqui Mas eu não Não tô vendo ele mais Geralmente eu vejo ele no McDonald's Quando eu tô fazendo entrega De domingo Eu vejo Se eu ver ele Eu vou trazer aqui Perguntar aí Se eu fizer uma entrevista Com ele Da hora Pra você dizer Mas isso galera Eu tô fazendo aqui Pra quem tá trabalhando De oito A dez horas por dia Né? Agora quem vai fazer extra Aí se eu tiver uma motinha Beleza Aí você vai o dia que você quer Né? Ah, mas eu não tenho motinha Então Tem a opção de alugar Né? Eu ir trabalhar com a moto Se você vai de carro Se você paga passagem Talvez você consiga Receber o dinheiro Da passagem Em dinheiro, né? Então é Aí você já consegue pagar O aluguel Então é da hora Mas é um compromisso Que você tem, né? De pagar Até vencer o contrato Então se você tem dúvida Ainda, galera Faz o plano ali Mensal Né? Começa no plano mensal Se achar que dá certo Você vai lá e faz o O anual Eu acho vantagem Você testar primeiro Igual o rapaz Aí fez seis meses Trabalhou seis meses Sem descansar Trabalhando 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 Comprou a motinha dele Dá pra fazer aí, galera Se você trabalhar direitinho Você faz aí Quatro mil Faço Tá? Três mil Fácil Então você tira a manutenção Você salva dois Mais que um salário mínimo Você trabalha um pouco, né, galera? Sem ficar Igual doido Mas dá pra fazer muito mais Esse menino Tá fazendo Trezentos por dia No mínimo Que ele tava fazendo Era cinco mil por mês Aí ele trabalhava Sábado e domingo também Sábado e domingo Que ele fazia mais Tem um dia Que ele me mostrou Lá e tava com trezentos reais No dia No domingo Trezentos reais no domingo Se fizer Trezentos no sábado Trezentos no domingo Dá seis cinhas contas Aí você vê Já paga o mês todo A moto Mas isso é com a Conta dele Tá boa, né? Como ele trabalha todo dia Tá agarrado direto A conta dele tá boa Tá chamando um até do outro E ele já pegou a manha já Ele tá me passando Com as manhas lá Pra poder cadastrar Na bicicleta Quando tiver promoção De ganho De seis reais Rodar no de bike Você faz várias corridas Tem umas manhas lá Que a gente sempre Tá falando nas lives Beleza, galera? Aí, galera Vantagem aqui, ó De moto Aqui no centro De Belo Horizonte Corredor Não só aqui, né? São Paulo Trânsito muito intenso Cada vez o trânsito Tá pior, né? Retrovisor Uma dica aqui, ó Pra você Passar em corredor Sempre ficar de olho Nos carros Que tão paralelo Retrovisor Alinhado com o outro Assim, ó Fica ruim, ó Tá vendo? Então Enquanto tá assim É mais fácil Que aí você vem Entra por aqui E vira Pra cá onde quem vira Olha lá Vai fazer tipo um zig zag Que você vai saindo Dos retrovisores Agora Quando tá paralelo Um do lado Do outro aqui Tem que ter espaço Então é uma dica Pra passar em corredor Sempre observar Se o retrovisor Tá alinhado Um com o outro Aqui, ó Se tiver alinhado Vai ter menos espaço Se tiver assim Fica mais fácil Você vem pro lado De cá um pouquinho Aí passa cruzando Pra lá Você consegue Passar com menos espaço Quando o corredor Tá muito estreito E sempre olhar Lá na frente Olha lá na frente A visão lá Na frente Quando o corredor Tá lá Que você vai reto Aqui, ó Agora quando o corredor Tá muito curto Você tem que ir Dando essas jogadinhas Na direção Olha lá O cara lá na frente Fazendo Como se estivesse Passando nos cones Tô vendo reto Que tá lá Ficando estreito Você vai ter que fazer Um zigue-zague Olha A gente tem que fazer Um pouquinho de zigue-zague Aqui, ó Aqui que vai Bora Pronta Pra dar uma olé Fazer as entregas Aí, ó Vou mostrar aqui pra vocês Depois direitinho As marchas Travar vários vídeos Pra fazer entregas De boa Esquema da Pops Deixa no neutro Não aperta o breagem Pra ter o pedal A principal O cara que tem isso Que diferencia ela aqui, ó É esse botão Essa luz de power Quando você acelera Ela acende Quando você acelera demais Significa que você tá saindo Do modo economia Essa moto é mais econômica Ela faz de 60 A 65 km por litro E se você deixar ela Ligada Parada Sem acelerar Ela vai começar a piscar Significa que ela tá te avisando Ó Você tá com a moto parada Ligada Então ela vai consumir mais Significa um consumo desnecessário Já tem um tempinho Que tá parado Provavelmente Já já vai começar A piscar E o bom que até tem Marcador também Ela tem marcador de combustível Né Olha lá Começou a piscar Tá vendo Significa isso Aí ela tá piscando Se eu dou uma acelerada Ela vai Ela vai parar Ó É parou Aí se eu acelerar Aí ela Continua Entendeu É tipo um modo eco Aí aqui ó É um pouco diferente O sistema de iluminação dela Pra ligar o farol É aqui Manopla direita Ligou o farol Aí tem o alto Alto e baixo E ela tem pisca E ela tem pisca também Aqui na frente No punho esquerdo Olha lá Pisca Entendeu Se tiver desligada Pisca também funciona Beleza E ela tem o LED Tem que ligar Tem que andar com ele ligado Ou o LED Substitui Não É bom andar com ele ligado No baixo Falou Tem que estar ligado No baixo Senão é questão de Trânsito mesmo E ela tem os LEDs Que é luz diúna Mas É um diferencial Igual também Embaixo aqui é buzina Certo Pra direita E aí galera A moto é Da hora Completinha O diferencial aqui É as rodas De liga Não te deixa na mão Se furar Demora a deslasear Bem melhor que a outra Pra colar Só o macarrãozinho Até hoje A gente não teve nenhum Serviço da brancharia De colar De perante essa moto Porque É rapidinho Qualquer brancharia A pessoa pode Estar fazendo a manutenção É Mais fácil É demora a deslasear Também Demora a deslasear Se dá tempo Se andar Tem uma brancharia Mais próxima É Valeu Então o tanque Também O tanque dela De 10 litros É o diferencial Quando chegando 2 litros Ela avisa Que é reserva Um tracinho O quilo O E Que significa reserva É o diferencial Dessa moto Então o tanque Maior também É mais econômica Também Exatamente É isso aí Demorou galera Valeu